Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch e como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara e o The Punch é para isso, para contar histórias de pessoas interessantes, histórias de superação, empreendedorismo e uma série de outras coisas. Queria agradecer a sua participação escutando esse podcast, você que está no YouTube, dá o like, se inscreve no canal, você que está no Spotify favorita e começa a seguir aqui, que o Spotify é um produto com uma qualidade de áudio muito melhor, então queria que você seguisse e compartilhasse também com outras pessoas essa conversa que a gente vai ter hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui no podcast, que é sobre o mercado de veterinária e zootecnia e para isso trouxemos aqui na mesa do The Punch Vitor Teixeira, médico veterinário. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade poder falar sobre medicina veterinária e a gente trazer novidades e ofertar para o mercado a informação, trazer informação para o nosso ouvinte, para a pessoa que está assistindo. É muito importante a gente poder estar esclarecendo a importância da classe médica veterinária e da zootecnia, é muito importante, é bem satisfatório para a gente trazer e poder participar junto. Muito obrigado pelo convite. Isso, a gente que agradece a moral e a sua participação, quem apresentou a gente foi o Timóteo, né? O Timóteo apresentou a gente aí e aí eu queria conhecer um pouco da tua história, Vitor, aqui a gente conhece e a gente conta histórias de pessoas, bem no começo, como é que você se apaixonou pela sua profissão, quais foram as coisas engraçadas e os causas interessantes que aconteceram até você chegar hoje e aí a gente vai falar um pouquinho da associação, vai falar tudo isso, mas vamos indo devagarzinho aqui. Ok, vamos lá. Veterinária nasceu na minha vida no dia que eu nasci. Sério? Sério. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser veterinário e trabalhar, cuidar de animais. A consciência, a vontade de cuidar de animais sempre veio à minha existência. Ganhar dinheiro era consequência e até hoje continua sendo consequência. O meu maior interesse é fazer o que eu realmente gosto, o que eu me proponho a fazer, que é trabalhar e cuidar de animais. Então, eu comecei, fiz uma faculdade tranquila, fiz a Universidade Federal de Berlândia, me formei em 97, tem algum tempinho aí para trás, né? Já tem uns anos aí. Depois eu fiz um mestrado, fiz especialização, me tornei juiz da BCZ para julgar gado, para avaliar animal de melhor qualidade ou de pior qualidade e trabalhei um punhado de exposições, um punhado de oportunidades que a gente teve de levar conhecimento técnico aos produtores de uma forma geral. Nesse intermeio, eu me especializei em perícia veterinária, que é uma área que eu acho que é diferente para todo mundo, eu acho que é um ponto que a gente pode trabalhar bem interessante. e eu me especializei também em produção animal, trabalhar com animal de produção, que produz alimento, que eu acho que é a base. Esse é o boi. Oi. Você está falando com um cara que não entende nada, viu? Então, assim, vai com o cabo se eu te fizer alguma pergunta idiota, fica tranquilo. Não, fica tranquilo, você pode fazer. A pergunta que vier na cabeça pode fazer que nós estamos aqui justamente para poder esclarecer. a gente, em produção animal, a gente trabalha com animais que a gente come, vamos colocar assim, bovino, suíno, ave, peixe, enfim, animais em alta escala, aqueles animais que a gente coloca numa produção e que consegue produzir alimento, seja ovo, seja leite, seja pescado, seja a própria abelha que acaba entrando na nossa área, rã, que é uma outra área que a gente atua também. O mercado está crescendo de rã, vamos falando isso, ou não? O mercado, em geral, está crescendo demais da conta. O Brasil modificou demais da conta nos últimos cinco anos, quatro anos, três, quatro anos. A agropecuária, de uma forma geral, cresceu demais da conta. Não podemos deixar de fora também o pequenos animais, né? Porque a clínica de pequenos animais está se evoluindo cada vez mais, trouxe agora, tem muitas especializações, todos os profissionais hoje têm uma especialização diferenciada. como era, como está a medicina humana, a medicina veterinária também seguiu o mesmo caminho. Hoje você tem profissionais especializados em problema renal, em cardiologia, em oftalmologia. Não, nem me fala, nem me fala. Toda vez que eu levo o meu pet no veterinário é uma série de exames que eles oferecem, coisas que a gente não tinha antes, né? É, e assim, nós temos uma sorte de estar numa cidade maior, não é uma cidade gigante, mas é uma cidade grande, Uberlândia. E Uberlândia tem uma estrutura que pode oferecer novos exames, tomografia, ressonância, coisas que estão chegando aí no mercado, na nossa região, e que tem grandes empresas se investindo, grandes investidores entrando no mercado e trazendo uma oportunidade de trabalho diferenciada para todo mundo. e oferecendo essa qualidade, essa preocupação para o dono do pet, né? Que é a nossa maior preocupação, porque hoje o pet virou um membro da família. É, cara, é filho, né? Agora é o pai de pet, é a mãe de pet. É, justamente, eu tenho quatro em casa. Tem quatro? Quais são os que você tem lá? Quatro cães em casa, tudo vira lata. Tudo vira lata? Tudo vira lata. São três na minha casa e um na casa da minha sogra. Nossa! O único que é puro em casa é o da casa da minha sogra, que é um pequenez. Nossa! Raro, né? Muito raro. Acabou, sumiu. É raro? Porque, assim, eu não conheço a raça em si. A raça pequenez é uma raça muito antiga, que existia muito, e, de repente, ela desapareceu. Agora, a moda é o Lhasa Apso, é o Shih Tzu, é o York, são os cachorrinhos pequenininhos. O Lulu, a Pomerânia, são raças de pequeno tamanho que ficam dentro de apartamento, dentro de casa, que ficam no sofá junto com a gente. Enfim, engraçado, nós estávamos falando agora mesmo de produção animal e eu escapei para o lado dos pequenos animais. Mas é bem interessante fazer essa observação por isso, pelo crescimento que a valorização do pequeno animal criou-se no mercado para trazer vantagem para o veterinário e para o tutor, que é a pessoa que cuida do pet. Existe um grande problema com relação aos animais soltos na rua, aos animais abandonados. A pessoa, às vezes, compra um animal, o animal é bonitinho, é arrumadinho, aí ele chega ao final de ano e quer viajar de férias e solta o animal na rua. Não, mas isso é um absurdo sem tamanho, né? É coisa de ser humano, né? Não tem outra explicação. É maldade de ser humano mesmo. Não faz o menor sentido uma pessoa chegar nesse nível de maldade, né? Mas, infelizmente, tem muito desse tipo de maldade. Até, coincidentemente, hoje eu estava assistindo, olhando um negócio no Instagram e vi um maltrato de um animal, de um cavalo de carroça. Você acredita que Uberlândia... Ah, cara, eu vi isso aí, eu vi, ele largou na rua. Não foi em Uberlândia, foi em Uberaba, né? É, foi aqui na região, não lembro o local certo. Mas, assim, numa cidade de Uberlândia, no tamanho de Uberlândia, ou Uberaba mesmo, você tem animal de carroça, de tração animal, dentro da cidade, até hoje. Pô, gente, precisamos evoluir, né? A galera faz frete, né? Pois é, né? Está precisando mudar, né? Está mais do que na hora de mudar. Eu acho que a prefeitura deve evoluir, deve passar algumas mudanças e deve acabar acontecendo essa mudança. Por outro lado, a gente sabe que tem gente que não tem condição e acaba usando o cavalo como um meio de trabalho para ele. Que acaba trazendo um retorno financeiro, cuida da família, cria a família com o dinheiro que ganha ali. Mas a gente vê de tudo. Eu vejo o profissional que tem uma carroça e toma conta do cavalo muito bem, da ração, cuida do animal, entende que o animal é um instrumento de trabalho dele. Se o animal parar, se o animal adoecer ou fizer qualquer coisa, é prejuízo para ele, não consegue trabalhar, não consegue comer. E o outro que fica explorando o animal. Então a gente tem que ponderar. É difícil a gente posicionar o que fazer. Até comentei agora, precisava acabar com a atração animal na cidade, na grande cidade. Mas e aí, como é que fica? Essas pessoas que dependem disso, né? As pessoas que dependem do animal, né? Então a gente tem que ponderar um pouco também, não ser tão radical nas coisas. Encontrar o caminho, né? Encontrar o caminho. É, eu acho que é aí que é o problema do administrador. Coitado do prefeito. A gente fala aqui e joga a bomba para ele e ele que se vira para resolver. É, a gente cobra como se a gente estivesse envolvido, né? É, como se a gente tivesse a solução, né? É muito fácil ofertar para o cara. Não, acha a solução aí. Tem que fazer isso e isso e isso. Eu sei o que fazer, mas não é eu que vou fazer. Eu sei que vai se virar com o problema. Eu só estou levantando o problema, eu sei que se vira com o problema. É muito complicado isso. Mas essas associações aí, até das que você participa, assim, elas têm essa proximidade, e a gente já está indo para outro rumo, né? Mas tem essa proximidade com o poder legislativo para fazer leis que beneficiem esses animais. como é que essa relação aí com os vereadores da cidade, como é que funciona isso? Você entrou num negócio muito interessante. Uberlândia, vou falar um pouquinho da Provete para facilitar, que eu acho que todo mundo consegue entender. Isso, o que é a Provete? Vamos falar da associação. Vamos criar um caminho para a gente ter um raciocínio mais legal. A Provete é uma associação de profissionais, médicos, veterinários e zootecnistas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Essa associação foi fundada em 1981. A faculdade veterinária estava nascendo naquela época em Uberlândia. Alguns colegas veterinários daquela época falaram assim, não, nós precisamos fortalecer nossa classe. Vamos fazer uma associação. E juntaram 10 pessoas, 14, 15 pessoas e montaram a associação. Eles montaram. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Preocupados realmente em fortalecer e fomentar a área de medicina veterinária e de zootecnia. Naquela época, veterinária e zootecnia, tinha algumas universidades que faziam faculdade veterinária e zootecnia junto. Então o cara saia formado em veterinária e zootecnia. Legal. Com a evolução das profissões, separou-se e criou faculdade veterinária e faculdade de zootecnia separadas. Daí, eu vou escapar um pouquinho para me voltar depois. Não, beleza. Isso aí. Vamos embora. Quando a gente fala em veterinária e zootecnia, cria-se uma dúvida gigante. Mas se era junto e separou, como explicar isso? Foi até bom fazer assim para facilitar o esclarecimento. A zootecnia é uma parte da veterinária ligada à produção animal. E a medicina veterinária liga-se medicina, clínica e cirurgia. Aquele profissional que faz clínica e cirurgia, ele é um médico veterinário. Especificamente, muito mais médico. E aí, se por acaso, dentro da profissão, ele se direciona, como eu me direcionei para produção animal, ele consegue entrar na área de produção animal, fica com a área de veterinária, com clínica e cirurgia, e fica com a produção animal de outro lado. O zootecnista trabalha na área veterinária, ele atua sobre a produção animal, com melhoramento genético, com avaliação de animais, com desenvolvimento de animais, com seleção do melhor animal para determinada coisa. Tipo, eu preciso de um animal que seja mais pesado e que morra mais cedo, que eu possa abatê-lo mais cedo. O zootecnista pode trabalhar nessa área e fazer uma seleção. Nós temos a vantagem de estar perto de Uberaba, que é a capital mundial do zebu. Zebu é uma raça zebuína, que veio da Índia, que tem cupim, que diferencia das outras raças por ter cupim. E é uma raça muito adaptada à nossa região de Brasil. Tem 90% do rebanho brasileiro, tem sangue zebuíno. E aí, quando a gente fala isso, a gente tem que ver a capacidade que o zootecnista consegue abranger. Ele é capaz de trabalhar nos rebanhos selecionadores que oferecem genética diferenciada para o mundo inteiro. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma área diferenciada, é uma área que trabalha com produção, é uma área que trabalha com alimentação. É o cara que faz a nutrição dos animais. O cara... Ah, tem alguém que faz a nutrição, a receita para fazer a ração. O receituar da ração, quem faz é o zootecnista. Tipo, o nutricionista. Nutricionista. Essa é a palavra que está me fugindo. O nutricionista do animal seria o zootecnista. E, além disso, ele faz outras coisas. Ele entra na área da agronomia, manejo de pastagem, alimentação, manejo de organização da fazenda, construção rural. Enfim, existem várias áreas que ele pode atuar. Aí, ele acaba atuando parte na área da medicina veterinária, parte na área da agronomia. A diferença básica dele em relação às outras duas profissões, na veterinária ele não faz clínica nem cirurgia, na zootecnia ele não assina receituário agronômico para fazer combate, para usar produto químico que exija receituário. Entendi. Então, seria a diferença dele. Ele fica no meio das duas profissões. E ele tem atuação nas duas áreas também. Ele atua na área veterinária, atua na área da agronomia e tem a área específica dele de zootecnia. Bom, chegamos à situação, deu uma esclarecida sobre o geral das três profissões e aí voltamos à Provete. A Provete ficou por alguns anos na nossa região, esse pessoal que fez a fundação entraram em multinacionais e aí foram transferidos de Uberlândia para outras regiões e acabou todo mundo saindo daqui. Aí, meio que morreu. Meio que paralisou a associação. Ela foi passada para algumas outras pessoas, as pessoas tocaram de alguma forma, teve algum envolvimento político, teve um vereador que foi presidente da Provete por um tempo, depois passou para uma outra veterinária que tem um respaldo, um conhecimento, tem uma área de atuação fantástica, trabalha com laboratório de qualidade de alimento, de... Meio ambiente, controle de meio ambiente, que é uma área de atuação também do médico veterinário, exame de anemia, exame de mormo, que são exames específicos para equino, para garantir a sanidade do animal para o animal, ser transportado de estado para estado. Então é um controle sanitário, mas bem eficiente. Ela ficou por alguns anos e aí, quando foi em 2021, a gente assumiu a diretoria da Provete. Com a assumir a diretoria da Provete, a gente buscou alguma coisa diferente. A gente vê que para a gente vender qualquer coisa, para a gente trazer um associado para a Provete, a gente precisa oferecer benefícios. E aí surgiu a ideia de criar um site. Nós criamos um site, o aprovete.com.br e a partir desse site a gente começou a fazer parcerias. Trouxemos algumas empresas, algumas faculdades, universidades e essas faculdades, esses parceiros nossos, laboratório de produto veterinário, farmácia de manipulação humana, manipulação veterinária, escola de inglês, certificação digital, nós fechamos uma parceria agora com o pessoal da Unimédica, Uniodonto, fechamos uma parceria com o pessoal de energia fotovoltaica, que também ajuda, até o Timóteo tem um caminho, a gente está fazendo, fechando essa parceria agora, justamente para isso, para levar vantagem para o associado. Porque a gente só pode oferecer ou querer que alguém se associe se você oferecer vantagem. Sem vantagem quem compra ilusão é quem compra consórcio, está esperando sair alguma coisa final. Eu vou mais longe, é sindicato, não é associação. É, pois é. E aí a gente, como a gente está na área de produção e de alimento, e quando a gente fala em alimento, a gente está preocupado, porque a gente hoje é o celeiro do mundo, né? Nós estamos produzindo alimento para vender para o mundo inteiro. As pessoas, elas não têm noção do potencial que é o Brasil, né? Perante o mercado de pecuária e de alimento no mundo, né? Eles acham que a gente está aqui produzindo e as coisas são caras e não sei o que, que a gente devia investir mais aqui dentro, mas o pessoal não sabe da dependência do mundo, da nossa produção animal, da nossa produção vegetal também, né? É engraçado, porque assim, muita gente fala assim, ah, o animal, vamos pegar o vegetariano, o vegetariano fala assim, até eu vi um negócio de ir para trás que eu achei engraçado. O cara falou que, ah, eu sou contra o consumo de animais, de produto de origem animal. Ah, então eu sou vegetariano, né? É o vegano. É o vegano, né? É porque pior do que o vegetariano, é o vegano. Ele é mais mergulhado. É, ele é mais cético ainda, mais fechado ainda. E aí o cara pegou assim, até um comentário que eu vi, eu achei bem interessante. O cara comentando assim, então, você acha que o animal destrói a natureza? Você acha que quando a gente está criando vaca, criando porco, criando aves, a gente destrói a natureza? Para fazer o alimento de vocês, que é puramente vegetal, eu preciso passar um defensivo agrícola, matar tudo quanto é animal da natureza normal, tudo quanto é flora. Verme, flora, solo, né? A fauna, a fauna, a fauna da região que está ali. Eu vou ter que matar tudo para produzir alimento para você. Então, qual que é a diferença? A diferença é, você acredita que o seu alimento é diferenciado, ele não tem contato nenhum com nada. A diferença é, depende do, se o bicho que está matando é bonitinho ou é feio, né? Isso, isso, perfeito. É mais ou menos assim, se você olhar um porco, se o porco for de estimação, ele não pode ser morto. Agora, se ele não for de estimação, não tem problema matar. Então, são... Pô, aí pega o inseto, vamos falar assim, o inseto que eu vou matar ali, as minhocas que eu vou matar, todos aqueles animais que vivem ali sobre o solo, né? Debaixo do solo. Não, ali pode matar, é inseto, não sei o quê. É, não tem problema. Não tem problema. Desmatar para fazer um campo ali de arroz, pode. Mas, ah, não, matou um bichinho, é mais bonitinho, não pode. E o desequilíbrio que você está fazendo no ambiente em geral, né? O ecossistema inteiro está sendo desequilibrado quando você vai produzir... Soja. Soja, milho, arroz, feijão, enfim. Todo vegetal. Então, vamos botar um selo nesse podcast aqui, já desde o começo. A gente tem que botar aqui, ó. Vegano, por favor, não ouça esse podcast. Na verdade, eles vão ficar um pouquinho bravos com a gente, né? Já quando você começou a falar, Vitor, lá já da produção, se a gente engorda mais rápido para bater, eu acho que os veganos já se reviraram aí por todo canto e já saíram do podcast. Eu até acho que não, eu acho muito interessante, até vejo isso como um crescimento. Às vezes eu participo de muitos grupos de WhatsApp e às vezes alguém fala assim, ah, não pode colocar política no grupo de WhatsApp. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio, tá lá, você abre se você quiser. Se te interessa, você abre. Se você olhou, é porque te interessou. Que seja para falar bem ou para falar mal, mas te interessou. Você foi curioso para olhar. Então, não dá para eu falar assim, não, eu vou limitar o acesso de alguém. Não, o cara é de A ou de B ou de C ou de D. Não interessa o que é, ele é aberto a todo mundo. Todo mundo tem opção e é justamente essa multipluralidade de opção é que dá a oportunidade da gente crescer como pessoa, como profissional, como ser humano, enfim. A gente só consegue justamente por causa dessa multipluralidade. E essas, às vezes, a gente vê a sociedade hoje em dia muito segmentada, né? Ah, é cada grupo, cada um do seu quadrado. E você acaba perdendo a inter-relação entre todos. Se você vai, eu vou te falar o que eu vejo no dia a dia. Eu vou numa fazenda, eu tenho a convivência com o dono da fazenda, com o peão, com o tirador de leite, com o cara que está lá fazendo a visita, com o que vai vender produto, com o vizinho que vai lá conversar fiado. Enfim, você tem uma gama de oportunidade de crescimento e cada um contribui de uma forma. Eu acho que isso que é o interessante da gente viver em sociedade. É você conseguir entender a disponibilidade de cada um, ver o que te interessa, o que te interessa é guarda, o que não te interessa é descarte quando acabou. Eu acho que é assim que a gente deve crescer. E aí, voltando a Provete, a ideia da associação é dar uma condição para o médico veterinário se fortalecer, ter como ter um respaldo, ter uma informação diferenciada e, consequentemente, ele poder ter vantagens. Essas vantagens de parceria é um interesse para ele, mas eu acho que a maior importância da associação, seja de Uberlândia ou de qualquer outro lugar, é a valorização do profissional, é o reconhecimento da sociedade daquele profissional. Eu vejo muito, eu tenho amizade com o pessoal de Chapecó, no Rio Grande do Sul. Tem um núcleo chapecoense de veterinários que eles organizam uma ação de suínos, aves e bovinos de leite. Se vocês verem o que é a eficiência deles, eu me baseio muito no trabalho deles para me tocar a Provete. Porque eu vejo assim, os caras, eles têm consciência, eles não têm envolvimento político com ninguém. A área deles é a área profissional, eles não envolvem com ninguém. Mas, em contrapartida, o governo do Estado vai falar alguma coisa sobre liberação de vacina fitosa no gado de leite. O cara não fala, hoje em dia o cara não fala por, ah, eu vou consultar o meu departamento, o meu secretário de agricultura. Eu vou consultar o secretário de agricultura e vou conversar com a associação, o núcleo, o núcleo VET deles lá. Núcleo de veterinários. Porque tem muito profissional a nível Brasil e eles trocam experiência no mundo inteiro, então eles podem falar, não, peraí, calma, tecnicamente deve ser feito assim, 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 assado. Então o cara dá um respaldo para... Embasa, né? Embasa o negócio. Então é muito mais fácil o prefeito ou o secretário de agricultura definir o que ele vai fazer, porque tem um embasamento técnico de uma equipe que pode respaldar ele e que não tem vínculo com ninguém. Ele não é de partido A, de partido B, não. Ele é o profissional. Ele é neutro, né? Ele é neutro. Ele não está buscando uma bandeira. Não, realmente ele tem o conhecimento técnico dele. Eu acho muito interessante trabalhar dessa forma. Você está ofertando ao mercado um diferencial do mercado. Um diferencial que o profissional tem que fazer. Muitas vezes o profissional é formado em... Eu fui formado em faculdade federal, eu acho que eu tenho a necessidade de devolver para a sociedade o investimento que foi feito em mim. Porque alguém pagou imposto para mim ter a minha faculdade. Eu também paguei, mas não foi só eu. Todo mundo paga imposto, né? É, e a Universidade Federal é cara, né? A galera não entende que é cara no sentido de manutenção, né? No sentido de mantimento, né? É. A manutenção da faculdade é um custo muito elevado. Imagina, você manter profissionais fora do país, fazendo pesquisa, viver a vida inteira fora do país. Eu conheço alguns profissionais que vivem a vida inteira fora do país, fazendo pesquisa para trazer pesquisa para o Brasil. Nós tivemos aqui em Uberlândia um cara de biologia, um biólogo, que foi um dos caras que criou o teste de Covid. Nossa! E saiu daqui de Uberlândia. E era o cara... Me fugiu o nome dele. Trabalhava com o professor Kerr, depois o professor Kerr veio a falecer e ele assumiu a cadeira. E ele ficou um tempo aí. Aí agora, por infelicidade do destino, ele veio a falecer de Covid. Nossa! Bem a história do cara que descobriu também, a mesma coisa. É, justamente. Então o cara que... Não tem base, não. Esse vírus não tem base, não. Não, esse vírus foi bem diferenciado. Eu acho que a gente aprendeu muito com ele. Eu acho que a comunidade científica, de uma forma geral, aprendeu muito com esse vírus. A comunidade inteira aprendeu. Talvez não ficou muito gravado na cabeça de todo mundo. Eu achava que a máscara ia prevalecer para o resto da vida. Assim como o japonês, ele tem a consciência, mas aí é cultural, né? A cultura é totalmente diferente. Não dá para comparar culturas diferentes nessa posição. O japonês, ele sabe que se ele pega uma gripe, ele bota uma máscara e não é. Na hora, na hora. Ele está ali pensando no bem-estar de todos ao redor dele, né? Justamente, é. Justamente. E aí você vê que eu pensava que ia acontecer isso no nosso Brasil, na nossa sociedade comum aqui. Mas não aconteceu, né? A gente, rapidinho, a gente teve a chance de tirar a máscara, todo mundo tirou a máscara. Eu acho que foi tanto... Foi tão massificado isso também, né? Que a galera, quando se sentiu livre também, já ficou doida, né? A galera ficou muito presa, eu acho que foi muito politizada também as coisas. É, eu acho que teve muita política envolvida, muito dinheiro envolvido numa brincadeira dessa e acabou, acaba tirando o foco do que realmente importa, que é a saúde da população de uma forma geral. Mas é isso. Aí, respondendo a sua colocação, a gente tem um bom acesso hoje, tanto na prefeitura, quanto no estado, quanto na federação. Normalmente, quando a gente tem alguma dificuldade, essa dificuldade eu consigo te mostrar ela, aproveitando o gancho da covid, o veterinário é profissional da saúde, é um profissional da saúde. E lá na época da primeira vacina, quando foram interpretar o plano de vacinação, eles não entenderam que o veterinário era profissional da saúde. Eles sabiam que eram, mas eles acharam vínculo lá, uma vírgula no lugar que deixava ele de fora. Aí vacinava todo mundo, menos veterinário. Tinha cidade que vacinava veterinário e Uberlândia foi uma que não vacinou veterinário. Quando foi no final da primeira dose de vacina, eu fiz reunião, eu busquei o conselho de veterinária, busquei a prefeitura, sentei, a gente fez uma reunião online, mas acabou que a gente mostrou para eles a necessidade. Tipo assim, isso é uma história interessante que dá para contar aqui de boa. Tem um colega nosso, veterinário, que ele saiu para o Mato Grosso para fazer visita. Era um vendedor, saiu para as fazendas para fazer visita. E ele passou em 20 fazendas. E ele, nessas fazendas no Mato Grosso, o pessoal que morava em São Paulo, os senhores de idade que eram propriedados da fazenda, saíram de São Paulo e foram para a fazenda e se esconderam na fazenda. E o cara passou vendendo. Na última fazenda que ele passou, ele tossiu, achou meio estranho, resolveu ir no hospital à noite. Chegou à noite e testou positivo para a Covid. Meu Deus. A quantidade de pessoas que ele... Imagina o quanto de pessoas ele teve contato durante o dia inteiro. E aí, com isso, a gente começou a mostrar para eles a necessidade do veterinário. Ah, o veterinário, ele atende, está no consultório. Ou está na fazenda, ou dentro do frigorífico, atendendo. E se você não vacina esse profissional, você está colocando em risco a vida de quantas pessoas. Quer dizer, se você quebrar a cadeia, você está facilitando e garantindo qualidade de vida para todo mundo. Não é só para o veterinário. É para a cadeia inteira. E aí, a gente conseguiu sensibilizar o poder executivo aqui de Uberlândia e o legislativo. E a gente teve apoio deles e a gente conseguiu vacinar todos os veterinários. A partir daí, a gente começou a ter um reconhecimento melhor como profissional da saúde. E aí, quando saiu a vacina de gripe esse ano, eles já falaram que era para vacinar todos os profissionais de saúde, inclusive o médico veterinário também entrava. Então, é uma conquista da gente, né? Que foi pela Provete que a gente conseguiu fazer essa conquista. Então, assim, em cima disso, a gente consegue ver que a Provete tem como mostrar e trazer diferencial para o associado, diferencial para o veterinário, associado ou não associado. porque quando eu consigo uma vacina para o médico veterinário, ah, é só o meu profissional. Não é só para o associado, né? Não é só o associado. É todo profissional, ele vai ter a vantagem de associação, da vacinação. Então, é bem importante a gente trazer isso e mostrar que a associação pode ajudar demais na conta desse tipo de coisa. E o associado? A gente falou de alguns benefícios lá no começo, né? Que você falou, plano de saúde, né? Acesso à educação e uma série de outras coisas. Mas como é que o veterinário que está escutando a gente que já não ouviu falar ou ouviu falar de alguma outra forma e não se associou, como é que ele faz para se associar hoje? Existe um custo, tem uma triagem, alguma coisa desse sentido ou não? Então, na verdade, se você hoje associa da forma da gente associar, você entra no site da Provete e tem lá uma área, seja associado. Você vai, preenche seu cadastro e lá traz formação. Quando você se formou, que faculdade que você fez, aonde você fez. Ou se você é estudante, você coloca lá também e você passa lá. Ah, o estudante também pode se associar. Pode se associar também. Então, assim, na verdade, a gente está trabalhando a ideia de que o profissional formado ou para formar, ele vai ser um profissional depois. Então, vamos tentar ajudar, trazer vantagem para todo mundo. Trazer condição de reconhecimento para todo mundo. Então, a ideia foi essa, foi trazer a questão, como pagar? O que pagar? Aí que eu falei para você, a gente busca na associação uma forma de fomentar a profissão. Então, como eu estou fomentando a profissão e não tenho muita estrutura ainda, agora que a gente conseguiu Unimed, Uniodonto, outros convênios, a gente, agora que a gente pode pensar, realmente a gente mostrou vantagem para o associado. Então, até agora, até esse ano, provavelmente até o ano que vem, a gente não cobra para o cara se associar. Então, o cara entra lá, faz a sua inscrição normal, não paga um centavo para a associação, e tranquilo, ele faz parte da associação, aí ele vai mandar, vai clicar lá, vai passar os dados dele, a gente vai emitir um certificado de associado, e ele vai passar a estar associado e ter todo o acesso das oportunidades que a associação pode oferecer. Isso é bacana. Então, assim, se não tem o viés financeiro, por enquanto, não tem por que o veterinário não se associar. É, justamente. E hoje a gente tem, você tem um número aproximado de quantos veterinários a gente tem hoje, vamos botar no Triângulo Mineiro, e quantos temos associados hoje fazendo parte? Hoje nós temos 2 mil associados na ProVet. Bom, legal. O Uberlândia tem 6 mil profissionais veterinários. É, então a gente está em 30%, né? Já, já ajudou bastante. Nós temos hoje 2 mil zootecnistas na região do Triângulo. Se você sai para Alto Paranaíba, tem mais uns 600, 700 zootecnistas, e tem mais uns 2 mil veterinários. Então, um mercado aí de 10 mil profissionais veterinários e 4 mil profissionais de zootecnia. Você acha que o mercado, com esse tanto de profissionais para a região, ele está inflado, ou é o momento ainda para inserir mais pessoas no mercado? A gente está precisando, de acordo com o mercado, está precisando inserir mais gente no mercado. Eu costumo dizer o seguinte, o profissional, ele vai se destacar, dependendo dessa qualidade profissional. Quando eu formei, tinha 3, 2 faculdades veterinárias no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Num raio de 200 quilômetros, nós temos 12 faculdades, não. Uberlândia tem 6, Uberaba tem 1, 7, tem umas 10, 12 faculdades num raio de 200 quilômetros. Então, aumentou demais a conta profissional, tem muito profissional no mercado. Mas assim, tem espaço para todo mundo trabalhar. Às vezes o cara fala, mas eu saí da faculdade e não consegui arrumar serviço. Mas você se qualificou? Você realmente sabe o que você está fazendo? Não. A galera acha que é só a faculdade, né? É, a galera acha que pegou o diploma e está feito, né? Está feito, não. Vou correr atrás. Não, vou correr atrás, não. As empresas já vão correr atrás. A pessoa vem aqui e fala para mim, eu preciso de um funcionário para trabalhar e te pago 10 mil reais por mês. Te interessa trabalhar comigo? Não é assim, né? Na verdade, é totalmente o contrário. A empresa faz um critério de seleção, faz um trabalho, busca pessoas. Existem profissionais muito qualificados na área, existem profissionais menos qualificados. E aí, de acordo com o que a gente vai vendo, vai surgindo as oportunidades. E aí aparece um curso de especialização para um lado, uma área diferenciada para o outro, igual a gente comentou agora mesmo da perícia, que é uma área totalmente diferenciada. Vou querer saber isso daqui a pouco. Eu sei que você não vai esquecer. Quero saber muito da perícia. É interessante a perícia. A gente, eu coordeno um curso de perícia, um MBA em perícia na Uniúbe, aqui em Uberaba. Que é uma opção também do colega que fez veterinária e quer se especializar, mas quer se especializar num grau mais alto. Ao invés de fazer uma simples especialização, não. Ele faz uma especialização, um MBA em perícias veterinárias. Em gestão de perícias veterinárias. É um negócio bem mais... É um negócio que eu não fazia nem ideia que existia. De verdade, a gente sabe que existe essa necessidade, né? Mas o profissional especialista nisso... Já entramos no assunto, já, Vitor. Já, não tem certo. Vamos falar. Agora já não tem mais esquina. Vamos falar sobre perícia. Como é que é esse trabalho da perícia veterinária? Perícia veterinária. O que é? O juiz, na verdade, juiz de direito, ele conhece de lei. Ele não conhece da área veterinária. Quer dizer, eu vou pegar o simples. Você está indo na estrada, aparece uma vaca na sua frente, você tromba com a vaca. É azar, né? E regaça seu carro. Aí você vai embora tranquilo, mas seu carro é segurado. A seguradora não vai perder. A seguradora precisa receber de alguém. Então, a vaca que estava na estrada, ela tem uma marca. Do dono, né? É, que identifica ela para o dono. Aí o perito, ele vai lá e identifica o animal. Bom, aquele animal é da marca tal. Essa marca, por um sistema de informação, eu consigo saber de onde que é essa vaca. Ah, era da fazenda do lado direito ou do lado esquerdo. Aí eu vou lá, eu posiciono para isso. Ah, a vaca era do cara. O cara não tinha cerca, a cerca estava fraca. A vaca fugiu e foi para a rodovia e provocou o acidente. Fazou prejuízo. O prejuízo é dele. Ele se vira, acerta com isso. É mesmo? Alguém tem que pagar. Então, o veterinário entra, o perito veterinário entra nessa história. Achou o erro, vai lá e mostra. E aí, assim, como o juiz não tem expertise para essa área, ele determina, ele nomeia o perito veterinário para resolver para ele. Ó, você vai lá, você que entende essa área, vai lá e resolve. Tá, mas aí o perito é diferente, então, né? Ele não acha o culpado, ele só acha o dono. É, ele acha, ele... Porque, assim, como é que eu vou culpar um boi atravessando a rua também? Não tem a ver. Não, você não vai culpar o boi, você vai culpar o dono do boi que... O dono do boi que deixou ele sair, né? Não, problema dele, quem mandou? Não faz sentido, eu ia fazer a pergunta, mas não fazia sentido mesmo. Porque, assim, é... Você culpar o boi, o boi não tem culpa nenhuma. É, ele fugiu instintivamente. A cerca estava aberta para ele, passou e foi para a rua. Aonde estava, ele entrou. Por que o cachorro entra na igreja? A porta estava aberta, ele entrou. E paciência. É verdade, né? Aí, assim, outra área da perícia que dá para a gente trabalhar. Que você vai entender mais fácil. Você tem um... O seu pai mexia com fazenda. E o seu pai tinha muito gado. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu participei, não como perito, como assistente técnico. Existe essa diferença. Se eu for nomeado pelo juiz, eu sou um perito veterinário. Se uma das partes envolvidas me chamar para prestar consultoria, eu passo a ser assistente veterinário da perícia. Entendi. Então eu vou ajudar a parte que me chamou a fazer os quesitos. Porque como é que funciona? Tipo um advogado defensor ali. Você vai mediar isso com o que foi designado pela justiça. Na verdade, assim, a justiça, alguém pede a perícia para o juiz. Não, não. Vamos supor. Deixa eu desenvolver um negócio que é mais fácil de entender. O seu pai tinha gado. Seu pai tinha fazenda e tinha gado. Ele pegou e faleceu. Vocês tinham dez irmãos. Aí escolheu um dos irmãos e deu o gado para aquele cidadão, para ele ficar com o fiel depositário do gado. Aí passou dez anos. Dez anos. Vou chutar o valor. Tinha mil animais. Mil fêmeas. Mil fêmeas dá 500 bezerrinhos por ano. 50% de aparição. Então dá 500 bezerrinhos por ano. Dos 500 bezerrinhos, 250 é fêmea, 250 é macho. Eu vou vender os machos e vou guardar as fêmeas. Indiretamente isso está crescendo a produção. Aí o que acontece com o animal, o rebanho vai crescer, vai evoluir. E aí no final você tem que partir. Como é que você vai partir? Você vai partir as mil vacas ou a evolução do rebanho? Então chama-se o veterinário para fazer uma evolução de rebanho. Entendi. Essa é a evolução. Faz uma progressão. É uma progressão em cima de média, de dados médios, para posicionar. Não, nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo tanto de animais. E aí o cara tem que pagar proporcional ao que ele fez. Ah, mas teve a manutenção. Teve. Pegou o macho e vendeu para manter. Para cobrir despesa. Entendi. Aí para fazer isso, quando vai fazer a orientação jurídica, cria-se duas áreas, duas condições. Cada um das partes envolvidas direciona um advogado. Aí o advogado que está cobrando é o advogado que vai pagar. Aquele advogado chama o assistente técnico. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai criar aquele assistente técnico, vai fazer perguntas, normalmente 10, 12 perguntas, para o perito responder, direcionando a resposta do perito para o que aquele advogado interessa. Quer dizer, eu não vou perguntar para o cara, eu quero receber o gado. Eu não vou perguntar para o cara quanto ele gastou. Entendi. Eu vou perguntar para o cara o quanto rendeu o gado. O quanto que ele ganhou com o gado. O quanto de faturamento ele teve. Ah, ele gastou muito mais do que o que ganhou. Não me interessa isso. Para esse advogado aqui não interessa. Para o outro advogado de lá, interessa mostrar o gasto, não o ganho. Entendi. E aí o assistente técnico trabalha nos dois tentando ajudar e esclarecer. Fazendo essa mediação, né? Fazendo a mediação. Criar o caminho para a resposta. Porque o perito vai responder o quesito e o quesito vai direcionar para a resposta do advogado envolvido com o negócio. E aí envolve também na questão de doenças. Alguma coisa assim, ah, apareceu uma doença. Qual foi o animal que começou a estar com essa doença? De quem que ele pegou? Fazer que existe muito aquela procura, né? De saber qual foi o animal que começou a infecção generalizada no rebanho, por exemplo. Eu vou te dar uma ideia. Existem duas doenças, brucellose e tuberculose. São duas doenças, são zoonoses, transmitidas do animal para o homem. E são doenças controladas pelos órgãos governamentais. E existe um critério. O animal de tuberculose específico, quando ele dá positivo para a tuberculose, o veterinário é credenciado. Você faz um credenciamento para fazer o exame. Nem todo mundo pode fazer o exame. Então você faz a medicina veterinária, faz um curso para credenciar, para fazer o exame. Aí você faz o exame. O animal deu positivo para a tuberculose, você tem que botar uma marca, a ferro, vermelho, candente, marcando no lado direito da cara do animal um P de positivo. Aquele animal tem que ser notificado do frigorífico que vai para o abate e tem que ter o acompanhamento dele para abater e acabar com o problema. O que pode acontecer? O cara pode não marcar, o cara pode pegar o animal e vender. É má fé. Entendi. Mas ele passou o problema para frente, passou a doença para frente. Entendi. Aí quem consumir aquele material pode ter sido infectado ou não. A pessoa pode estar infectada ou o dono, o comprador que comprou o animal pode infectar o rebanho dele inteiro com o animal infectado. Então você pode ser o disseminador de uma doença que atrapalha o rebanho inteiro. Eu já participei de uma perícia que o cara fez essa sacanagem. Pegou o animal, vendeu para o outro. É porque assim, é um animal, né? A gente, quando eu olho, é má fé mesmo, né? Porque assim... É má fé mesmo. Se é um animal, a gente vê... Quando a gente fala de fazendas, de criação animal, a gente tem ali, sei lá, 5, 10 mil cabeças. Não é uma fazenda com 20 cabeças para o cara... Tipo assim, se ele não sacrificar aquele animal, ele vai perder a produção do ano, ele vai perder o dinheiro do mês, né? É, não é assim, né? Não é assim. A gente vê fazendas gigantescas aí. E aí o cara fazer um negócio desse, um problema de saúde pública, né? É má fé total. Especificamente, nessa situação, o que o colega lá acabou fazendo? Era um cara consciente, era um engenheiro agrônomo. Quer dizer, um cara que consentia, totalmente consciente da situação, fez por má fé mesmo. E aí ele vendeu, ele tirou um animal dele, tinha 200 vacas, o animal deu positivo. Ele tirou uma das vacas dele positiva e vendeu para o cara. O cara que comprou tinha 20 vacas. Nossa. Só que as vacas, as 20 vacas do cara, era a vaca de alta produção. E com as 20 vacas, ele tirava 30 litros de leite por cada vaca. E o normal é se tirar 10 por dia. E aí o cara contaminou o rebanho dele inteiro. E aí ainda veio a outra gravante. Às vezes, você tem que olhar. Não, para o juiz, funciona documento. Então, se eu compro uma vaca de você e você me dá um cheque, para desfazer o negócio, se eu compensar o cheque, não tem como desfazer o cheque. Não tem como desfazer o negócio. Para o juiz, é uma vinda de volta. Entendi. Então, quer dizer, você fez de má fé e me entregou um animal doente, para eu te devolver o animal, eu tenho que te vender de novo o animal doente. Não pode simplesmente... Não pode desfazer o negócio, não tem como desfazer o negócio. Tem um documento que é o cheque, o cheque foi compensado. Isso é estranho, né? É, mas se a gente pensar... Principalmente no ato de má fé, né? É, mas se você pensar em termos de compensação do documento em si, realmente não tem como desfazer o documento, né? O documento foi, foi compensado, pronto, acabou. Não tem outro caminho para ele. Não tem como voltar esse cheque. Não, não. Eu vou tirar o carimbo que o banco botou lá em cima do cheque de pago e devolver o cheque para o cara. Não existe. Então, realmente é um outro negócio. E aí, assim, nós já entramos em três ou quatro perícias diferentes aí, né? Você vê que a área é muito grande. Aí você tem alguns acontecimentos que acontecem, que todo mundo vê acontecer e não sabe que é o perito veterinário que trabalha nessa área. Você vê o abate clandestino dos animais. Ah, tem alguém matando animal, suíno, vaca, ave, no fundo de casa. Na fazenda. Ou até no frigorífico ali do bairro ali, né? Está ali fazendo o abate. E acontece muito, né? É. Aqui em Uberlândia, graças a Deus, mudou bastante. Praticamente só os roubos que acontecem e o cara mata clandestino. Às vezes, agora, a universidade teve o prejuízo de um animal essa semana aí, que mataram o animal deles com prenha e bezerrinho dentro. E não fizeram nada. O segurança viu escorrer e deixar tudo lá no chão. Vaca e bezerro. É um absurdo, né? É um absurdo. É ladrão, né? Não tem o que falar com ladrão. Ladrão é ladrão. E a logística para fazer um roubo desse é absurdo, né? É, dá uma cacetada na cabeça da vaca. A vaca morreu, você passa a faca nela, tira os pedaços e sai correndo. Pronto. Mas, cara, é um absurdo. É só discutir, só discutir. Isso no meio do... É, no meio do mato mesmo. É um absurdo, é uma loucura. E aí sai a promoção da carne lá, o cara achando que tá... É, aí o cara sai, sai. Geralmente é... E aí, Brasil. É bairro em volta da cidade. Aí o cara leva e distribui entre os amigos, não custa nada pra ele, né? Foi fácil, só pegou. Nossa, que absurdo, né? Infelizmente tem muito disso. Infelizmente é uma realidade que acontece demais na ponta. É, vamos lá. Já que a gente tá falando disso, eu queria puxar outro assunto aqui, Javi. É, desse bem... Hoje em dia a gente fala muito de bem-estar animal, né? Ok. Porque fala assim, ah, não, esse boi aqui passa a vida toda escutando música clássica. Isso. É, ele é bem tratado, é lavado com não sei o quê, é muito bem cuidado. E aí, qual é a visão aí da... A sua visão sobre esse... Hoje em dia a gente fala do bem-estar do animal. Como é que ele tem que estar, né? Como é que ele é cuidado até o abate, realmente. Na verdade, quando a gente trabalha com animal de produção, É, vamos ser bem sinceros com a coisa. O cara investiu um dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer o retorno de volta. Ele quer ganhar dinheiro. Ele não tá ali pra jogar dinheiro fora. Ele é um investidor. Ele colocou o dinheiro, ele precisa do retorno do dinheiro. Então ele não vai brincar. Se ele sabe que se ele botar música clássica pro animal, o animal fica mais relaxado, come mais, converte melhor carne, pode ser abatido mais cedo, tem melhor qualidade de carne, e o mercado de fora pagar um diferencial por isso, você acha que ele vai correr o risco de trabalhar e fazer de qualquer jeito? Agora tudo fez sentido. Nunca é só pelo bem-estar do animal. Tem o bem-estar do animal? Com certeza. Mas dentro da qualidade da situação do cara. O empresário não vai investir dinheiro pra falar assim, não, eu sou bonzinho e eu quero gastar dinheiro, vou botar em gado. Ah não, aí a gente tem que pensar, eu vou usar o beraba de novo como exemplo. Aquelas vacas caras que aparecem nesse leilão, em exposição. Ah, mas aquilo lá, por que aquilo? Significa material genético. É um animal totalmente diferenciado, é um animal superior ao nível da maioria. É um animal que chama bastante atenção. Então esse animal é um animal que é muito bem criado, que tem veterinário 24 horas em cima do animal, ou o mais próximo possível. A alimentação é balanceada, é totalmente controlado, é um animal que não sai, toma todos os tipos de vacinas possíveis. Por quê? Porque você está fazendo um investimento no animal que é diferenciado, que traz um resultado diferenciado. E quando a gente fala em resultado diferenciado, a gente está falando num animal, se a gente estiver pensando em fêmea, a gente está pensando em produção de embriões. São vários embriões que ela pode produzir na vida dela, que podem povoar uma cidade, uma fazenda, talvez até o país. Se você pensar que uma vaca pode dar muito mais que 10 embriões por coleta, e ela dá 10, 12 coletas por ano, se você pensar isso, uma vaca é capaz de produzir 100 biseum. No ano? No ano. Eu achava que era muito menos. Eu achava que era muito menos. É, mas aí, com as fertilizações in vitro, com as tecnologias que apareceram no mercado, que está aí disponível para todo mundo usar. Se você pensar do lado do macho, o macho é para doação de sêmen. Um touro pode produzir mil doses de sêmen. Se você pensar que você usa uma dose de sêmen para emprenhar uma vaca, então para cada coleta você tem mil doses de sêmen. Mil vacas. Mil vacas. Se você pensar que dá para fazer duas coletas por semana, são duas mil vacas por semana emprenhadas. É um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco. É um volume de mercado desproporcional. Na verdade, quando a gente pensa assim, ah, não, mas a agropecuária desses animais diferenciados é uma situação muito específica, muito pequena. Não, ela não é pequena. Ela é grande demais da conta. O difícil é a gente conseguir compreender a amplitude desse negócio. E aí a gente fica nessa visão de pensar, e como é que fica o bem-estar? Se você visitar uma exposição agropecuária, você vê que os animais são aclimatizados, eles conhecem, eles aceitam música, o cara canta música, faz uma barulhela do capeta com música, o animal não está nem aí. Você passa lá e está dormindo, feliz da vida. Tranquilo. Está pouco preocupado com o barulho. Então ele está completamente em bem-estar na situação dele. E aí quando você pega... Aí eu vou fazer um gancho diferente aí para te chamar a atenção. É igual a situação quando o cara fala sobre animal de rodeio. Sim, sim. Que é um animal que, teoricamente, é machucado para caramba. Sofre traumatismo por condição do rodeio. É, e a galera não sabe, a maioria das pessoas não sabe onde é que ele é maltratado ali, né? Onde é que ele sofre esses maus tratos? É, na verdade, assim, o que se pensa é que o animal é maltratado. Na verdade, o animal não é maltratado. O que acontece com o animal de rodeio? O animal é treinado para aquilo. Ah, é? É, o animal é treinado para pular. Assim, na minha cabeça era... E aí lá vai, talvez eu comenta mais uma pergunta idiota. Porque a galera fala que aquela cela dele amarra e amarra no testículo para poder ele sair pulando daquele jeito, ou não é? Isso é mito. Não, na verdade, ela amarra no rumo do testículo. Só que quando aperta, a ideia do animal é tirar aquilo fora. Então ele pula, a ideia dele é pular e jogar as pernas para cima para ver se aquilo sai fora. Sai da posição. Tanto que quando o cara cai do rodeio, do boi, o cara que vai tirar, ele passa a mão, pega aquela cinta e puxa. Relaxa a cinta. E relaxa a cinta e o boi para de pular. Por quê? É só um aperto aqui lá. Mas aquilo não mutila. Não. Não mutila, no caso. Você imagina... Vamos pegar aquele touro... Um touro famoso, gente. Fugiu o nome dele. Bandido. O touro bandido, é. Vamos pegar o bandido de exemplo. O bandido foi clonado. Fizeram um clone do bandido. Não deu muito certo não, mas fizeram um clone dele. Não ficou tão parecido. No início ficou, mas com o tempo ele envelheceu na mesma proporção que o velho envelheceu. Então ele morreu. Então o tempo de vida dele foi menor. O tempo de vida foi mais curto. Ou está aí até hoje, não lembro se ele morreu ou se não. Mas o que eu quero falar. Como você tem um investimento muito grande no animal e todos os pessoal que mexem com touro de rodeio. Companhia Paulo Emílio, Companhia Barretos. Enfim, as companhias de rodeio de uma forma geral têm um investimento muito grande. Você imagina que um touro... O que o touro... O que o peão ganha... Ah, o peão ganhou um milhão de dólares. É, beleza. Muita grana, né? Você imagina você pegar um touro e levar para os Estados Unidos para participar de um rodeio. Aí você vai pegar a sêmen dele para vender. Então o dono do touro ganha muito mais do que a gente... Lógico, claro. O cara tem uma companhia de rodeio. Barretos. Barretos funciona por quê? Porque é uma festa, é uma atração. Você imagina a grana que rola em Barretos. Não, mas não é só a festa também, né? Não, não é só a festa. É a venda ali que a galera não entende que existe um mercado de empresas e de negócios rodando ali no... No entorno do negócio. É, justamente. Então, assim, o volume de dinheiro que envolve... E aí a gente volta a falar, o agro é a diferença do Brasil. A agropecuária, de uma forma geral, mostra essa diferença justamente por isso. Você imagina o quanto movimenta de dinheiro nesse mercado que a gente falou. O bovino de disposição, o bovino de corte, o suíno, a ave. A JBS está aí. A Sadia está aí. A Seara. Olha o tanto de empresa grande que tem no Brasil que são produtoras de embutidos que vendem esses animais. Aí você pensa, ah, mas... A cerveja. O que a cerveja tem a ver com a produção animal? Normalmente, você consome cerveja e você come churrasco junto, né? Então, acaba tendo uma boa relação. E é feita de produto da agropecuária, né? Do agro, né? Ou a cevada, ou o trigo, ou por malte. Enfim, está envolvido com a produção também. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que o animal, voltando para a área animal, você vê que os animais são muito bem tratados. O animal de rodeio não é um animal que, de uma visão geral, é um animal muito bem cuidado. O cara precisa de retorno dele. Ah, não. O dono do boi está botando o boi lá. Imagina, o cara bota 300 touros para treinar e um salva para ir para o rodeio. É o melhor de pulo que vai para o rodeio. E aí, a galera tem que desmistificar na cabeça que o rodeio não é atorada. É, totalmente diferente, né? É muito diferente. Você não está maltratando. Você não está matando o animal ali, né? Você não está matando o animal, é. A atorada já é um negócio totalmente diferente, né? A atorada, você vai matar o animal. Você está fazendo graça com o animal e vai matar o animal por maldade. Você vai espetar ele para ele morrer por sangramento. No animal de rodeio... Rodeio, não. Não, ele cuida do animal. O animal sai do rodeio, ele não participa de todas as... a noite inteira do rodeio. Às vezes ele fez um salto. Às vezes ele faz um salto e pronto, acabou. Por isso que precisa de 30 touros. Tem 30 peão, então tem 30 touros. Aí vai afunilando o negócio e vai descartando os touros que pulam menos. Os touros mais fáceis, eles saem fora. Ficam os mais complicados. É aquele que pula rodando, é o que pula e joga o peão para frente. É o que dificulta... Dificulta mais a vencer ali o prêmio, né? A vencer, é. Você está envolvendo muito dinheiro no prêmio, né? E aí fora isso, tem todo o embase do médico veterinário ali cuidando disso para que ele não seja machucado também. Ele consiga render mais torneios, digamos assim. É, e você tem a ideia do veterinário que está atrás dando condição para manter o touro, né? Cuidando da alimentação, cuidando da qualidade, da saúde animal. Às vezes come melhor que nós, né, não? Bem provável que come bem melhor do que nós. Come melhor que eu, às vezes. É, realmente, o investimento nos animais são muito diferenciados. Todo mundo se preocupa assim, ah, mas o animal é maltratado. Não dá para a gente falar que não é, porque assim... Ele está preso, né? E a gente não pode ser radical ao ponto de falar assim, não, todo mundo faz certo. Ou todo mundo faz errado. O normal é você fazer pensando em dar qualidade para o animal e dar retorno financeiro para você que é o investidor. Mas tem uma regulamentação em cima disso, não tem? Existe uma regulamentação também. Existe, né? E aí ela é pesada também, porque imagina, ela é muito pesada em torno de multas e sanções ali em cima dela. É, existe a complicação, porque se o cara perde um animal, imagina, vamos pensar em termos de investimento. O cara fez um investimento e ele não consegue ter o retorno, eu acho que a multa mais pesada que o cara leva é o próprio... Prejuízo. Prejuízo dele. Porque, na verdade, a multa nada mais é do que o cara sentir no bolso o que ele fez de errado. Seja de carro, de trânsito, tudo o que for. Se você fez errado, você vai pagar, vai sentir no bolso. Sentindo no bolso, você... Opa, estou errado. Não vou fazer de novo, porque eu vou ter que pagar mais caro de novo. Então, larga a mão. Então, eu acho que a maior multa que o cara leva é quando mexe no bolso do cidadão. E aí, pensando no animal, a pessoa que cuida do animal, que trabalha o animal, são pessoas que amam aqueles animais. Se você vir na exposição, no campeonato de uma exposição, volta ao Beraba. Os peões, eles dormem com o animal, eles comemoram um campeonato nacional como se o boi fosse a vida dele. Vendeu-se uma vaca agora em maio, maio ou abril, não lembro, em Uberaba, que foi recorde nacional de venda, teve um rio de dinheiro envolvendo ela. O cara que criou ela desde criança, desde bezerrinha, recém-nascida, até a hora da venda, ele chorou durante o leilão. Ele estava perdendo um parente dele. O parente, aquela convivência, aquela boa relação que ele tinha com o animal, o animal ia para outra fazenda, ele não ia ter contato com o animal mais. Ele chorou. Então, o cara está mostrando a boa relação que existe entre ser humano e animal. Então, você consegue ver, às vezes acontece, na pessoa que está fora vendo, assistindo um leilão, assistindo uma televisão, ele não entender a relação que existe de respeito dos dois, tanto do animal para a pessoa, quanto da pessoa para o animal. E o quanto isso mostra o diferencial de produção e o bem-estar do animal de uma forma geral. Entendi. E aí, um dia desse, eu estava, Vitor, vendo, estava acompanhando o meu filho. Eu tenho um filho de oito anos e ele estava estudando sobre isso, sobre animais domésticos, animais. E aí, tinha um texto muito complexo, assim, de entender e eu estava lendo com ele. E aí, me atentou para uma coisa que eu não tinha tentado antes. Porque existe todo esse julgamento em cima, igual a gente está falando aqui do bem-estar do animal. Existem essas ONGs aí que estão... ONGs veganas que dizem que a gente não pode ter animal para fazer abate, a gente não pode cuidar, tem que deixar os animais livres, tem que deixar... A gente tem que começar a produzir alguns estilos de alimentação diferenciados que não envolvam realmente essa produção para matar, para consumo. E ele estava falando, assim, que nesse texto, eu li que ele estava dizendo, assim, que não adianta, por exemplo, hoje, o gado, se você soltar o gado do jeito que está já a genética dos animais, se você deixar esse nascimento, essa reprodução solta e deixar esse animal solto, esses animais não vão sobreviver. Eles não conseguem até por falta de vacina. Então, esse animal não é mais um animal selvagem que vai conseguir viver num ambiente selvagem, solto. Possivelmente, ele vai morrer e vai extinguir. É, na verdade, o animal, hoje em dia, ele está sendo adaptado à realidade que ele vive. Então, se você tira ele da realidade que ele vive, se você pega um animal de exposição que vive num cubículo de 10 por 10, vamos colocar assim, não é um cubículo pequenininho, é maior que minha casa, provavelmente, 100 metros quadrados. Então, é uma casa, consideravelmente, é uma casa... Um apartamento... Bom, né? Não é um apartamento popular mais. Então, ele tem espaço para sobreviver. E aí, traz-se a comida dele, traz-se a genética, os tratos gerais para ele, tudo direto para ele, não precisa buscar nada. Aí, ele consegue engordar e ter peso lá de mil quilos, mil e duzentos quilos. Se você pegar esse animal e soltar para o pasto, ele vai ter que andar e o casco dele é sensível, ele não consegue andar direito. Aí, tem pedra lá, machuca o pé e ele não consegue ficar em pé. Ele tem que deitar e ele não come direito. Aí, ele passa fome e morre. Aí, que talvez a gente tenha que pensar, bom, peraí. Então, o bem-estar animal está sendo muito bem trabalhado dentro da qualidade dos animais hoje? Estão. Estão muito bem trabalhados. Hoje, se você pensar em confinamentos, até a gente comenta muito veterinário, muitas vezes, entrando no confinamento e pelo jeito da defecação do animal dentro do confinamento, ele sabe se existe animal doente para uma bactéria, doente para um vírus, doente para má alimentação, se a alimentação está errada, se a digestão dos alimentos está fazendo de forma errada. Pelo simples fato dele entrar e olhar o chão, ele já consegue definir o que está acontecendo. E aí, existe o respeito dos animais, o respeito para com os animais e manter espaço adequado para ele poder levantar, comer, buscar água, se exercitar um pouco. Aquela ideia de manter o animal 100% preso numa gaiola, isso não existe. Já passou por terra há muito tempo. Na avicultura, as galinhas antigamente que eram criadas dentro de gaiolas, essas gaiolas já não existem, não existe um efeito mais. Você vê que um dos grandes produtores de avicultura que está no Brasil hoje que produzem muito ovo, o cara não coloca em gaiola mais. Ou tem a gaiola, a galinha sai no normal, dentro do galpão, sobe no puleiro, vai lá, bota o ovo, tem uma cortininha, ela entra para dentro da cortina, tem um reservado para ela botar o ovo. E aí ela bota o ovo, volta e sai de boa. Olha aqui a privacidade dela. Ela tem privacidade para botar o ovo. E aí você vê que a qualidade e a evolução, aí os galpões são todos climatizados, tem água, tem umidade, tem temperatura, enfim, o bem-estar desses animais são totalmente diferentes. E o cara começou com um pequeno galpão e ele viu que o bem-estar animal era interessante fazer. E aí ele começou a desenvolver. Se você entrar em globo rural, você vai ver muito esse negócio desse caminho dos grandes produtores de ovos. E isso acontece em toda a área, seja bovino, seja bovino de leite. Hoje tem um trabalho diferenciado em bovino de leite num composto de barney, que é uma estrutura de climatização. A vaca fica dentro da estrutura, ela não sai para o pasto mais, ela fica ali, tem temperatura e umidade certo, não muda a temperatura, a cama é extremamente macia, ela não deita em cima das fezes dela, não deita em cima da urina dela mais. Tem um cara que tem equipe de profissionais que está lá dentro para manter limpo a estrutura o tempo inteiro. Então você vê que a... E o médico ali cuidando, nem a gente tem um médico ali para ficar monitorando a gente todo dia. Então, e aí você tem uma equipe de profissionais. Uma equipe de médico veterinário ali preparada para isso. Eu tenho colegas veterinários que trabalham com fazendas de grande produção e aí a gente vê o cara, eu estava conversando com ele há um tempo atrás, e ele fala assim, ah, Victor, eu estou lá em casa, tem um veterinário que toma conta de doenças, tem um veterinário que é o que mexe com casqueamento, é o que faz a unha dos animais, o outro que mexe com reprodução, o zootecnista que vai lá e mexe com alimentação, o que olha a qualidade do leite, enfim, eu tenho dez profissionais que trabalham dentro da fazenda comigo e olham o tempo inteiro. E o cara é zootecnista também, mas ele abre espaço para o nosso colega poder trabalhar. E aí você vê que, ah, o cara que mexe com reprodução, ele vai segunda, quarta e sexta, o que mexe com casqueamento, ele vai terça e quinta, e um atrapalha o serviço do outro. E é tudo anotado para que todos eles saibam o que está acontecendo, cada animal o que está acontecendo. Essa é uma outra colocação que acontece muito no gado de leite também, agora no gado de corte um pouco mais, é a questão da informação. Os animais são todos identificados e todos passam por uma questão de chip e aí passa-se por um programa toda a informação do animal. É o rastreamento do animal. Então sabe para onde ele foi, qual foi a parte que ele está. É, o que ele tomou, quando que ele nasceu, quem que é a mãe dele, quem que é o pai, quando que ele nasceu, a temperatura que está no dia, de manhã, de tarde, de noite, qual que é a temperatura que ele mantém, mudou a temperatura do ambiente, a temperatura do local que ele está, a temperatura dele em si, o peso que ele tem, o quanto que ele está produzindo de leite, o quanto que ele está comendo, o quanto tem que aumentar de alimentação para ele por dia, de acordo com a curva de produção de leite dele. Ah, o animal que produz mais leite é preciso de mais comida, produz menos leite, ele pode comer menos e manter dentro da qualidade. Então, tudo isso hoje é controlado. E esse controle dá justamente o que a gente estava falando, o bem-estar animal. E isso sim, é mostrar um bem-estar animal. É, todo um trabalho, né, de vários profissionais envolvidos, né, para gerar uma produção, uma produção saudável, né, eu acho que o mercado, né, que é um produto que entrega de qualidade e esse mercado. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Existe, a gente está falando aqui de bovino, né, está falando de suíno, de aves também, existe uma maneira do consumidor final, tipo assim, do cara que está comprando o churrasquinho dele no final de semana ali, ele saber, ou através, sei lá, de selos, ou eu saber que o açougue que eu estou comprando, eu estou comprando realmente carne de qualidade, porque assim, eu nunca vi, tipo assim, não, esse aqui é embasado, ou passou por esse teste XYZ de qualidade, tem como eu ser blindado dessa matança, por exemplo, de forma... Clandestina. Clandestina, é isso, a palavra é essa. É fácil de você ver, você já comprou carne no Carrefour? Já, já. No Carrefour, quando você compra a carne, ela tem um selo de origem. Se você pegar o celular e botar lá e fizer a leitura do QR Code, ele vai falar para você aonde que ele foi produzido, aonde que ele nasceu, que fazenda que foi produzida, os medicamentos que eles tomaram. Nunca fiz isso. Aonde foi o abate dele, qual que é o peso do nascimento, o peso de abate, todas as informações possíveis que você pensar na vida, aquele animal rastreado tem. E é justamente esse rastreamento, essa rastreadibilidade, que dá qualidade e confiança para a exportação. Então, assim, todo animal de confinamento, todo animal abatido no Brasil para exportação, ele tem que estar rastreado. Então, você vê o nível de confiabilidade da coisa. A partir desse momento, você consegue ver o animal só comeu comida produzida do carbono zero, via carbono zero. Então, você tem essa informação dentro daquele selo de certificação do Ministério. E até porque os países que estão importando essa carne, eles têm algumas exigências que têm que ser cumpridas também. Então, tem alguns frigoríficos, quando eu falo, eu falo desses grandes, JBS, qual é aquele outro aqui de Barretos? Frig, JBS, Anglo, Barretos. Então, quando você pega esses grandes aí, eles têm que obedecer algumas normas internacionais também. Então, eu acho que o nível é elevado ali. Quando criou-se esse certificado, essa rastreadibilidade, deve ter uns, 10, 15 anos que criou isso, o produtor não entendia muito bem como é que ia funcionar isso. Na verdade, isso é um critério para a gente aprender e ter consciência de onde o animal foi produzido e o que ele tomou. Ah, se ele tomou um hormônio no meio do caminho que era ilegal, alguém vai ter registrado esse hormônio. Porque assim, se você pensar, o laboratório vendeu para a fazenda um hormônio, aí o laboratório vai lá e lança no Ministério que ele vendeu um hormônio para a fazenda fulano e tal. Ou ele está no estoque e foi usado. Se ele foi usado, tem que ter entrado em algum animal. Ah, mas tem hormônio que a gente pode precisar de usar para outra finalidade que não para anabolizante. Anabolizante no Brasil é proibido, então não dá para usar para anabolizante. Mas pode usar para outro problema, para reprodução, um problema de desenvolvimento do animal que precisa de alguma coisa, alguma alteração de desenvolvimento ou de comprometimento da função fisiológica dele pode precisar de usar um hormônio para dar qualidade de vida ao animal. E aí acaba tendo que usar. Assim como o profissional lá do futebol que muitas vezes ele vai jogar e ele está sentindo dor e o cara dá um corticoide para ele para tirar a dor e acaba ele sendo pegado num doping da vida. e não foi aquela coisa ele não usou como anabolizante mas ele foi pego no doping por estar utilizando uma substância ilegal. Então na pecuária hoje com restabilidade você consegue pegar essas condições. Aí voltando lá atrás no gancho da perícia quando a gente fala em falsificação de leite em botar leite ácido em botar água no leite em botar água sanitária no leite vender o leite falsificado o perito veterinário é que atua nessa área para identificar essa situação. É coisa só da calma o pessoal fala que é só. Às vezes se coloca isso e às vezes quem pega é um perito da polícia federal. Ah, é um veterinário da polícia federal. Não, ele é um perito veterinário da polícia federal. Mas é um perito. Está certo que ele está dentro do órgão público mas ele é um perito veterinário. Ele é contratado ele é um funcionário de carreira perito da polícia federal. aí você pega o profissional que vê o abate clandestino de suíno por exemplo. É um profissional que está sendo nomeado pela polícia às vezes a polícia tem uma denúncia que estão matando porco escondido no meio de sem terra por exemplo ou dos assentados. Aí não pode fazer isso porque tem frigorífico então você tem que levar para o frigorífico guiar o animal pega guia tem um veterinário que faz essa guia esse animal vai para o frigorífico faz o abate carimba-se com a fiscalização e a inspeção seja municipal estadual ou federal e aí ele está apto ao consumo à venda ou não. E aí diante disso você tem o profissional que faz o acompanhamento e aí a polícia civil ou a polícia militar recebe uma denúncia que está tendo um abate clandestino e eles querem respaldar o trabalho do médico do policial seja civil ou militar aí ele chama ele convoca um perito veterinário para acompanhar ele aí ele chega lá tudo que está errado dentro do abate clandestino o veterinário consegue diagnosticar ah mas o cara tinha uma sala e estava batendo na sala e dentro da sala tinha parede azulejada tinha as facas as facas eram esterilizadas é mas ele botava a carcaça a carcaça ficava pendurada a carcaça que eu falo é quando o animal é morto se você tirar o couro e as vísceras dele ele fica a carcaça só então você pega essa carcaça essa carcaça está encostando no chão quer dizer a higiene foi para o espaço já pegou ali já contaminou você está contaminando e aí o veterinário tem a facilidade de ver isso e colocar num laudo para a polícia os pormenores possíveis para ajudar a esclarecer e ajudar a sedimentar o o o fragrante o delito que o policial vai desenvolver então muitas vezes o médico veterinário acaba ajudando o perito médico veterinário acaba ajudando até a própria polícia a desenvolver um trabalho de excelência na qualidade do trabalho deles legal gostei e a gente falando aí você começou a falar de perito de carreira existe algum e aí a gente também desses dos médicos veterinários que estão aí se especializando em produção animal realmente existe algum programa de aperfeiçoamento desses profissionais tanto a nível a nível estadual incentivado pelo governo ou isso de forma privada mesmo existe esse algum programa para enriquecer o mercado de profissionais capacitados então na verdade quando eu em 2019 eu e um colega veterinário a gente montou um curso em Berlândia chamava Papa chamava não chama Papa é um programa de aperfeiçoamento de profissionais da produção animal o que nós fizemos nós trouxemos profissionais de suas áreas que tivessem pelo menos 20 anos de profissão no dia a dia no campo se ele tinha formação acadêmica mestrado doutorado era um pequeno detalhe que ele tinha na verdade o que a gente queria era mostrar a realidade do campo o que realmente acontece na fazenda o produtor rural o dono que paga a gente ele não quer saber do título da gente ele quer saber do resultado de eficiência na fazenda na propriedade rural então o que nós queríamos fazer nós queríamos treinar os colegas veterinares que tivessem interesse em participar treiná-lo para ver as condições do dia a dia e nós criamos um trabalho de 10 meses em parceria com o sindicato rural de Berlândia onde a gente trouxe profissionais de todas as áreas do país Mato Grosso Paraná Mato Grosso do Sul Goiânia próprio Minas e alguns que atuam fora do país até Bolívia Argentina Uruguai Paraguai e a gente trouxe esses profissionais para falar num primeiro dia ele falava a teoria e no segundo dia ele mostrava a prática o que acontecia na prática quer com slide quer com in loco indo na fazenda a gente já visitou algumas fazendas na época e aí você mostrava o que realmente estava acontecendo você vê a qualidade do resultado desses profissionais que participaram justificou muito o trabalho mas aí veio a pandemia atrapalhou travou um pouco a gente passou dois anos de pandemia quase dois anos e meio agora 2022 a gente está voltando e aí são cursos que a gente faz quando em condição menor geralmente a Provete faz esses cursos inclusive é uma área que a Provete atua bastante inclusive a gente tem um curso aí de avaliação você vai você tem bezerro na fazenda você precisa separar vou ficar com o bezerro ou vender o bezerro como que eu faço seleção essa seleção é uma avaliação visual e a gente olha o animal e separa por características previamente determinadas o que é viável ficar o que deve ser vendido geralmente o melhor eu fico o que não é a cabeceira do rebanho eu passo pra frente e aí esse é um dos cursos tem um outro curso que vai ser até o final do ano agora sobre genética forense aquele trabalho de investigação de DNA aconteceu um crime ali o cara deixou um resquício lá e o cara vai lá pra descobrir onde que está o DNA vai de quem que é esse DNA a gente vai ter um curso disso que a ProVet vai fazer são cursos rápidos são cursos de 20 horas aí o associado da ProVet ele tem desconto nesse tipo de curso é um curso de 500 reais que ele paga 300 pra se inscrever já é um um desconto considerável nossa muito caro no caso da genética forense é uma área que pode ser estudada pela veterinária pela zootecnia pela agronomia pela própria medicina então assim a gente abre o leque pra todos os colegas que tiver interesse em participar ele pode se inscrever e participar outro curso que tem é a série toxinfecção alimentar que é as possíveis infecções que passam no alimento quer dizer você pega um alimento que não é produzido ou manipulado de forma adequada seja em frigorífico em laticínio em supermercado e aí você vê a má utilização e acaba trazendo infecção e essa infecção leva pra dentro de casa aí dá diarreia na família o seu filho passa a ter diarreia tem um problema de saúde e você não sabe de onde ele veio eu sei bem como é que é isso e aí a ideia do curso que a ProVet está desenvolvendo é poder mostrar e criar um caminho pro colega técnico conhecer essa área e quando for atuar na área ajudar e melhorar o resultado e um outro curso que a gente está fazendo é com relação ao guia do responsável técnico pra você abrir uma empresa de alimento ou de produtos de origem animal a primeira coisa que você tinha que fazer e que o contador precisava orientar e ele não orienta é que você tem que contratar um veterinário porque o veterinário sabe quais são as normas e os critérios certos de fazer só que o colega que sai da faculdade muitas vezes não sabe como aplicar esse guia de responsabilidade técnica e a ProVet vendo isso foi lá e criou um curso de guia de responsabilidade técnica e aí a gente trabalha esse curso dentro da ProVet é um curso de 20 horas também deve acontecer em novembro esse ano já é a segunda vez que acontece ele já é a segunda edição e assim você vê já pensaram em levar isso para o digital ou é muito presencial mas esses cursos tem muita mão na massa não esses quatro cursos da ProVet são digitais ah legal são todos online justamente por isso para a gente tentar atingir o maior número de pessoas é uma escala também né é e assim a gente veio eu tive contato no saudoso Cruzara no canal do Boi e a gente tinha contato com ele a gente trabalhou alguns programas em um dos programas teve um criador da Paraíba que entrou em contato por telefone e perguntou como é que eu faço o curso eu estou na Paraíba eu não tenho condição de ir para Uberaba ou para Uberlândia fazer o curso e aí como é que eu faço e naquela época aquilo ficou atrás da minha orelha pensando assim caramba o cara tem razão eu tenho conhecimento eu preciso passar isso para frente e vou ficar guardando esse conhecimento aqui não é justo eu preciso criar um caminho de fazer isso então aí surgiu a ideia de fazer os cursos digitais os cursos online para facilitar e levar esse conhecimento a nível Brasil porque não fora do Brasil é com certeza legal legal bacana e aí voltando a desculpa voltando ao Papa ao aperfeiçoamento profissional quando o curso é mais longo esse curso acontece no Papa que é o aperfeiçoamento profissional e aí a gente tem as opções de trabalhar esse aperfeiçoamento profissional na linha de grandes animais na linha de pequenos animais onde a gente traz um curso até agora em outubro a gente está trazendo um curso para a Uberlândia de ultrassonografia de pequenos animais é um profissional de Belo Horizonte e aí pequenos animais é pet ou é só pet cães e gatos especificamente cães e gatos é um curso de investimento mais alto mas é um curso que dá uma condição para o profissional veterinário poder fazer o ultrassom e interpretar o ultrassom porque às vezes alguém vai lá faz ultrassom e faz alguma interpretação errada um profissional que conhece de ultrassonografia ele pode olhar e dizer opa peraí o que me interessa o cara não colocou aí mas eu já vi o que é e já me resolveu então a gente precisa treinar e dar condição do colega poder ter essa opção de trabalho diferenciado é o diagnóstico mais rápido também né eu acho que vai ajudar bastante eu imagino e aí isso isso vai muito no mercado das pequenas clínicas né de veterinários no pet shop que hoje hoje é o pet shop clínica a gente tem essas clínicas 24 horas então é capacitar esses profissionais aí para ter esse diagnóstico mais rápido é assim aqui em Uberlândia nós temos três hospitais veterinários grandes que é 24 horas três ou quatro hospitais veterinários maiores tem um da UFO que funciona horário comercial é o único hospital no mundo que eu sei que funciona horário comercial é engraçado né você saber que tem um hospital que a noite não funciona porra desculpa mas não podia melhorar né espera amanhecer o dia para começar a adoecer não dá para ser assim mas assim por outro lado tem a condição são atendimentos gratuitos né são atendimentos gratuitos lá ou não lá paga lá também paga não é gratuito existe uma fila existe um critério de avaliação quem tem não tem condição financeira acaba tendo algum benefício sim eu acho que é justo também porque ajuda o aluno porque tem material para o aluno estudar e ajuda a pessoa que precisa de atendimento por outro lado ela não cria uma uma concorrência desleal com o veterinário que se forma lá e vai para o mercado de trabalho ele tem que pagar imposto tem que fazer todas as complicações talvez seja isso talvez seja um caminho para fomentar mais o trabalho do profissional à noite justamente seria um caminho interessante e aí as clínicas 24 horas tem uma opção de atendimento tem ultrassom tem endoscopia tem um punhado de trabalho diferenciado e eu tive a oportunidade nos últimos 5 anos 4 anos eu tenho acompanhado alguns canis aqui em Uberlândia que trabalham com a raça golden que é uma raça muito dócil muito tranquila muito boa muito bonito muito prazeroso conviver com esse tipo de animal que vive para trazer alegria para o produtor para o dono então eu tive esse prazer de conviver e a gente vê que esses animais tem muita sensibilidade come porcaria engole um negócio um corpo estranho e acaba levando o serviço para o nosso colega médico veterinário da clínica de pequenos animais e aí eu particularmente não faço o que eu posso direcionar para os colegas veterinários eu direciono porque eu acho que o cara que tem um endoscópio que pode fazer um tratamento diferenciado sem precisar de fazer uma cirurgia dá mais qualidade de vida dá mais condição para o animal arrisca menos a qualidade de vida do animal e dá mais segurança para o produtor ter o animal e garantir essa qualidade essa saúde do animal então eu prefiro direcionar o animal e aí vem a situação de você poder ter parceiros colegas veterinários que tenha estrutura que investem em estrutura e tenha exames diferenciados e possa trazer um diferencial para todo mundo para a cadeia geral legal e parabéns e parabéns aí pela aproveite pela 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 disposição de começar a educar começar a investir em treinamento para elevar o nível também dos profissionais aqui da região eu acho assim eu acho que quando a gente pensa eu sou muito muito cooperativista eu acredito muito na cooperativa como cooperativa eu vejo que quando a gente pode trabalhar em meio em favor da maioria é muito mais fácil todo mundo crescer e consequentemente a gente cresce junto do que a gente pensar na minoria e pensar assim não vou trabalhar só para ganhar dinheiro e pronto acabou como a gente começou lá atrás eu acho que eu nasci para mexer com o animal eu sou aquele veterinário que às vezes até minha esposa brinca muito comigo às vezes eu chego na casa de um cliente eu sento no chão eu vou brincar com o cachorro antes de eu ver o animal e nessa de brincar com o cachorro eu entendo o que está acontecendo na realidade dele no dia a dia lá no local que ele vive e aí a minha esposa até brinca comigo com o pessoal dono do cachorro não, não, não não, não não, não um cachorro conhece o outro é bem assim é mais fácil a gente trabalhar dessa forma porque você está fazendo o que você gosta no momento que você gosta e aí tudo fica fácil então sendo cooperativista e vendo essa visão tendo essa visão graças a Deus Deus me deu a condição de ver isso eu acho que o que eu posso fazer para fomentar a minha profissão que eu abracei que eu escolhi para a minha vida eu estou favorecendo não é a mim estou favorecendo os meus colegas a minha profissão eu posso falar que no futuro quando eu sair da terra e for embora eu vou deixar eu deixei pelo menos algum resquício de informação que fez a diferença na vida de alguém isso eu acho que é um grande diferencial que o profissional tem que ter consciência e poder trabalhar e desenvolver isso legal parabéns aí pela tua jornada Vitor eu acho que foi muito interessante conhecer esses detalhes as pessoas não falam sobre isso as pessoas não conhecem a fundo a multiplicidade do que um profissional veterinário médico veterinário pode fazer e aí aqui é o depante aqui é o depante a gente fala sobre socos na cara não literais que a gente ganha da vida para se reinventar e aí eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui qual foi o maior soco na cara não literal que você pegou na sua vida eu acho que a maior dificuldade que a gente teve na vida que eu posso falar que seria um soco na cara seria a disponibilidade do do mercado em função profissional a dificuldade de reconhecimento a dificuldade na realidade acho que a deficiência cultural do nosso consumidor em não entender que o profissional médico veterinário ou tecnista o profissional da saúde que cuida é eu vou extrapolar para poder te falar beleza tranquilo quando a gente fala em profissional da saúde a gente pensa ele não é médico ele não cuida da saúde mas como que ele é profissional da saúde como que ele cuida da saúde você imaginou que o café que você tomou a água que você tomou passou na mão de um veterinário é ele que garante a higiene e a qualidade do produto que você está comendo então na verdade verdadeira quando a gente fala em profissional da saúde garantindo saúde em última instância nós trabalhamos com saúde humana o veterinário trabalha com saúde humana se a gente está trabalhando com alimento de qualidade nós estamos ofertando alimento de qualidade para o humano para não dar doença no humano se a gente trabalha com pequenos animais a gente está trabalhando garantir a qualidade de vida do animal garantir a saúde dos animais que estão ao nosso redor e em última instância garantir uma condição de saúde e de bom relacionamento entre homens e animais garantindo a estabilidade psíquica e social da cadeia total então de uma forma geral o médico veterinário ele atua 100% em saúde em saúde em saúde em saúde geral ele é um belo profissional da saúde e às vezes até até talvez a maior complicação que a gente vê é isso aí a falta de entendimento da sociedade da importância do médico veterinário o médico veterinário realmente ele tem uma grande importância e ele fica obscuro dentro da realidade do mercado de uma forma geral valorizada né é a valorização ainda está meio perdida no espaço eu acho que a gente está trabalhando vai 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 gatinhando devagarzinho a gente acaba chegando lá mas eu acho que a maior dificuldade que a gente teve até hoje foi isso foi a dificuldade de mostrar para a sociedade a importância e o valor do médico veterinário dentro da cadeia alimentar de uma forma geral e é isso aí então para você que tem pet em casa e você que é um consumidor ávido de carnes aves e etc valorize o profissional de veterinário não é isso? ok isso aí bom demais Victor queria te agradecer a tua participação aqui eu sei que a gente se a gente deixar aqui a gente vai falar sobre mercado vai falar sobre política voltado para para a área mas eu quero que você volte aqui mais uma vez em outro episódio para a gente entrar mais a fundo esses detalhes e aí eu queria que você deixasse suas redes sociais falasse um pouco do site para quem para o veterinário que está ouvindo você falar aí como presidente da provete para falar assim presidente da provete falar alguma coisa para ele se associar para trazer realmente essa associação desses veterinários que não são associados na provete ok então você que está aí assistindo o The Punch conheceu hoje um pouco sobre a provete sobre a medicina veterinária sobre a zootecnia e a gente convida você a visitar o nosso site aprovete.com.br o nosso instagram aprovete.mais e o meu instagram pessoal Victor Tadeu Teixeira e vocês vão ter um pouco de informação a mais sobre medicina veterinária sobre as condições sobre as oportunidades de mercado que a gente oferece e que a gente trabalha em valorizar o médico veterinário e é isso a medicina veterinária traz garantia e confiabilidade de trabalho e de resultado para a saúde da população se você está em casa você está se alimentando comendo olha no prato que você está comendo você vai ver a eficiência e o trabalho que o médico veterinário pode desenvolver para garantir qualidade e saúde para o alimento que você está comendo pode ter certeza que a gente nós profissionais da medicina veterinária nós estamos garantindo e trabalhamos com afinco para garantir realmente esse bem-estar animal dentro do bem-estar animal garantir a eficiência do alimento que chega na sua mesa é esse o grande importância se vocês puderem acompanhar a gente acompanhar o Depante e acompanhar a Provete eu acho que vocês profissionais só tem a ganhar são grandes experiências e a gente precisa trocar essas experiências muito obrigado eu me coloco à disposição de vocês quando vocês precisarem de qualquer coisa tanto o Vitor da Provete quanto nossos diretores da Provete se vocês quiserem a gente pode combinar e consegue tranquilamente cada um vir participar e dar uma ajuda cada um somar com o programa de forma diferenciada legal Vitor e eu queria também deixar aberto aqui agradecer a moral que você deu de ter vindo aqui disponibilizado um tempo para estar aqui falando e esclarecendo para a sociedade acho que a gente tem um papel de esclarecimento de assuntos que não são conhecidos da sociedade então o que você falou aí foi muito muito tocante realmente essa valorização do profissional do aperfeiçoamento para aquele profissional que às vezes quer mudar de vida e não consegue então ele tem auxílios aí muitas vezes gratuitos ou a custo muito baixo então foi muito bacana conhecer eu queria deixar à disposição também os microfones do Depante aqui sempre que a gente tiver assuntos relevantes para contar deixar à disposição toda a equipe do Depante a estrutura para a Provete também para trazer essas informações necessárias para a sociedade com certeza essa parceria vai dar muito resultado para nós todos é isso aí obrigado mais uma vez viu Vitor obrigado eu agradeço pessoal esse aqui é o Vitor esse foi o Depante e a gente se vê no próximo episódio valeu até mais tchau 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 tchau